Tô fechadão com o verdão e nós voltamos pra ficar Sou forasteiro, sou de Minas, cê vai ter que respeitar No candangão vamo brilhar O meu verdão voltou, é o na esporte, tá ligado, é sem caô É o verdão da serra, cê vai ter que respeitar Urbano adjunto, é duro nos derrubar O meu verdão voltou, é o na esporte, tá ligado, é sem caô É o verdão da serra, cê vai ter que respeitar Urbano adjunto, é duro nos derrubar É duro nos derrubar O meu verdão voltou, é o na esporte, tá ligado, é sem caô É o verdão da serra, cê vai ter que respeitar Urbano adjunto, é duro nos derrubar O meu verdão voltou, é o na esporte, tá ligado, é sem caô É o verdão da serra, cê vai ter que respeitar Urbano adjunto, é duro nos derrubar É duro nos derrubar É duro nos derrubar Urbano adjunto, é duro nos derrubar